Manda não popa, ay, Manda não popa, ay, Manda não popa, ay, Deixei mortos, ay, Não se esforço, não se esforço, ay, Mas só não popa, ay, Eu não sou louco, ay, Money no bolso, Swaggy no corpo, ay, I got this drip, nigga, call me the curve, When I pull up, I pull up com fogo, Nigga, try me, eu não saio do jogo, Nem comecei, mas já estou indo pronto, ay, Tell what I'm doing this street, This lady see me and say, psst, Ay, I don't want to wear a home piece, She going crazy, she feel the pills, ay, Eu falo inglês, meu negro é pose, Tenho fans inglesas, they wanna love me, Eu não popo no jogo e nem pouco, Jogues reviraram, chamam-me e mostro, Nigga, não abusa, não popo nos kicks, I got this asshole, não popo no drip, Carrego She City nas costas, I run from a city, não popo na street, Yeah, eu e tua bicho numa room, Ela é uma bala, mas chora na vara, yeah, Sobe e desce, não popa no bounce, Toma as panadas, não popo no clã, Ela não popo, meu mano, eu sou do, Se ela me pede everyday, eu digo, wow, Olha, se diga, casando, they wrong, Chega lá, chega lá, o puto pegou, mo, Se eu tô em turbulência, ninguém me para, ay, Ride around with my gusto, me cuidado, ay, Gana em meu espaço, não sabe, sou Thanos, Toma queira nos renda nas seus 20 anos, Mano não popo, ay, Mano não popo, ay, Mano não popo, ay, Deixei mortos, ay, ay, Nas eu esforço, nos esforço, não, eu, Nos esforço, nos esforço, ay, yeah,